Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou falar um pouco sobre a teoria de Fernandes Sorsi. Você sabia que os estudos do campo da linguística é considerado uma ciência? Ferdinand Sorsi, que é o pai da linguística moderna, dividiu o mundo da linguagem em fala e língua. A língua é um ato social, inconsciente, adquirido, presente em todos os indivíduos. Já a fala é um ato individual, particular de cada um. E você sabia que a linguagem é considerada física, fisiológica e psíquica? E você sabia que um estudioso da linguística precisa dominar várias línguas para extrair de cada uma o que há de universal? Na linguística é o ponto de vista que cria o objeto. Não se tem uma relação lógica entre as palavras e o que ela significa. A linguagem é baseada pelos signos linguísticos, que são experiências que se encontram no mundo de cada um, que é associada a uma ideia sonora que são as imagens acústicas. E você sabia que as imagens acústicas têm mais a ver com a imagem que se forma no cérebro do que o próprio som? Os signos linguísticos são os suportes que dão sentido para as representações mentais de uma ideia, de um objeto, de sentimentos, etc. Os signos linguísticos são divididos em dois elementos, o significado e o significante. Significado é o conceito da palavra, é a representação mental desse objeto. Significante são as imagens acústicas. O nosso cérebro funciona com base nas imagens. Quando pensamos em algo, não pensamos na ortografia propriamente dita, mas pensamos no signo. Por exemplo, Quando ouvimos a palavra melancia, não pensamos em M, E, L, A, M, C, I, A. O que pensamos é a representação desse objeto que temos em nossa mente. Por isso que é importante ressaltar que cada pessoa é conduzida pelo seu significante. É isso pessoal, até mais.